E hoje a gente vai fazer uma peça de gesso, utilizando a técnica do envelhecimento. E aí, eu sei que você vai gostar dessa técnica, porque ela é muito bonita, e dá pra você aplicar em várias peças, talvez até que você já tenha aí na sua casa. Ou, quem sabe, começar um negócio, começar a fazer pra vender e mudar a sua vida. Presta atenção, porque hoje a gente tem um artesão maravilhoso, um excelente professor, sempre muito alegre, com uma ótima didática, Davi Jansen. Seja bem-vindo, Davi. Muito bom te receber, viu? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Sempre um prazer. E meus parabéns pelas peças, você sempre traz ideias boas pra gente, né? E olha que graça. Aqui, olha, ele fez um trabalho super especial, desses passarinhos na caixa. Você viu que eu tô trabalhando com a parte de envelhecimento. Aliás, a caixa tá linda, toda envelhecida. Olha essa outra aqui, que maravilhosa também, é um envelhecimento com craquelado, né? Isso. Que tá muito bonito, tem decupagem também nessa caixa aqui na lateral. Você viu? Olha lá, que coisa mais linda. Eu quis trazer uma coisa mais envelhecida hoje, pra que as pessoas saibam que a gente pode usar produtos bem antigos, Cláudia, que hoje eu trouxe o betume da Judéia. Tá. Eu brinco que é um betume que é a lembrancinha da minha avó, foi feita com ele. E a gente pode trabalhar com técnicas super modernas, usando betume não só como envelhecimento, mas como a base da peça. Aqui, por exemplo, o que que eu fiz, ó, ela já trouxe acelerada pra gente dar o acabamento. Mas o que que eu fiz primeiro nessa peça? Super simples. Peguei um pincel, peguei o betume da Judéia e passei, depois da goma laca em color, pra ser lá, e eu vou passar, ó, aqui já tá com goma laca, o betume na peça. Ele vai ser o fundo, ele não vai ser o envelhecimento base, é, o envelhecimento final, ele vai ser o envelhecimento base, ele vai ser o fundo escuro. Depois desse escuro, eu vou fazer o trabalho oposto, eu vou começar a coloração e, por último, uma pátina branca e dourada. Então, olha, aqui eu fiz a peça toda assim, com o betume da Judéia. É um produto muito legal, que ele já deixa a peça escura, já me dá um certo verniz, ele já, ó, pode ver o brilho que ele fica. É muito legal trabalhar com o betume da Judéia como, como já uma tinta, tá? Aí depois, o que que eu fiz? Aqui, ó, eu dei uma leve limpadinha no betume da Judéia, com um paninho qualquer, e fiz a coloração. Comecei aqui, ó, peraí, deixa eu rasgar o paninho. Ao usar cores, vou trabalhar na africana, eu trabalhei com essa cor que eu amo, que é o tangerina, que é uma cor bem alaranjada, uma cor mais avermelhada, tá? Que é o amora e o marrom na pele, tá? E também usei esse azul, eu usei esses três tons na africana, tá? Aquamarine, amora e tangerina. A roupa deles eu fiz nesses tons. Eu vou passar aqui o tom de tangerina, que é uma cor que eu gosto muito, e lembra o estilo africano, né? Que é uma coisa mais alaranjada e mais alegre. E eu só fiz isso daqui, ó, gente. O envelhecimento colorido, assim, essa coloração em cima do betume, mostra o envelhecimento, mas ele valoriza a cor, olha, só nas partes mais fundas da peça. E é isso que eu achei interessante nessa composição. Então, vocês vão ver, ó, que isso daqui foi feito na peça toda, ó. Só que aqui com tangerina, aqui num tom de azul, e aqui no tom de amora. Agora, depois de tudo isso, é onde eu vou fazer a finalização. O importante dessa técnica também é o seguinte, nós trabalhamos com a tinta acrílica. Por quê? Porque ela é uma tinta lavável. Eu não vou precisar envernizar ou encerar. Então, agora, o que eu faço? Com uma tinta acrílica branca, ou uma base acrílica branca, muito, mas muito pouquinho. Tá bom? Olha, deixa eu pegar um pincel aqui, mas... Esse mesmo pincel. Ó, coloquei a tinta. Com muita pouca tinta, e ó, quase nada no pincel. Tira o excesso. E eu vou valorizar, ó, a minha peça com muito pouca tinta, tá, gente? O segredo aqui, ó, é isso. O fundo colorido vai aparecer. Pra que o design da peça aconteça. Na pele, eu passei um tom de marrom, viu, gente? Só que na pele eu já não vou clarear tanto, porque eu quero ela mais escura. Olha como aparecem os detalhes da peça. Então, você pode escolher se você quer mais escuro ou mais claro. Olha isso que legal. Olha os detalhes da roupa, como ele aparece. Só que o segredo aqui, galera, é ter pouca tinta. É quase nada de tinta, ó. Isso eu chamo de pátina seco. Ó, o pincel tá muito seco e, ó, todos os detalhes da roupa aparecem. Ou seja, pra quem quer alguma coisa bem envelhecida, continua nos tons só com betume. Quem quer mais claro, você faz esse pátina seco branco, tá? Lembrando que eu estou usando as tintas acrílicas, que são laváveis. Se eu usar PVA, eu tenho que envernizar depois, tá? Como eu quis economizar trabalho, eu preferi trabalhar com as tintas acrílicas. Já deu um aspecto diferente, tá vendo? Ó, pra acabamento total, o que eu faço nessa peça? Olha, todos os detalhes dela foi aparecendo. Eu só coloquei duas vezes a tinta. Olha o detalhe do rosto. Que imagem, hein, gente? Ó. Olha o detalhe da... Ó, aqui, ó. Do colar dela. O branco, na minha opinião, ele deixa uma coisa mais sofisticada, tá? Ó, os meinhos. E agora? Agora eu vou trocar de pincel pra dar o acabamento total. Por quê? Eu quero algo mais rico. Agora eu vou trabalhar... Peraí. Com um tom mais amarelado. Voltando com isso, olha. O alaranjado. Posso trabalhar com o dourado, com o metálico. Aqui eu não quis nada de dourado. Você percebeu que eu quis algo rústico, tá? Então, olha, eu vou brincando com as cores. Isso daqui vai lembrar, Cláudia, uma pátina que o pessoal chama de pátina mexicana. Que é uma pátina super colorida, só que é usado mais em madeira. Nesse caso, eu quis trazer, ó, todas as cores da peça, jogando na peça, jogando no gesso, entendeu? Pra dar um aspecto, ó. Então eu vou usando todas as cores. Você vê, né? Que esse laranja deu uma iluminada, né? Sim. A gente também tem um pouco de noção daquilo que a gente quer dar uma acendida, né? Sim, você quer um amarelão, você quer... Você não gosta de algo tão alegre? Você usa degradês, tons diferentes de azul, tons diferentes de verde, sabe? O marrom você pode jogar também, certo? E por último, aqui, só pra dar uma clareada, eu vou pegar esse outro tom. Esse daqui tá novo. Esse outro tom de um azul que eu amo, que é o Aquamarine. Que ele lembra o Tiffany, que tá... Que até hoje entrou e não saiu mais. O pessoal tem usado muito a cor Tiffany pra muita coisa. Só que é um Tiffany mais escuro, esse Aquamarine. Ó. Vou tirar o excesso. E principalmente nesse tom aqui, ó, nessa aqui, eu posso fazer... Olha que bonito. Ai, ficou lindo. Uau, olha só, gente. Ó. Eu vou brincando. É muito bacana, gente. É isso que eu ia falar, a gente brincar com as cores, né? Porque o resultado vai acontecendo. E o que a gente achava que já tava lindo, vai ficando mais lindo ainda. Olha lá. E se não gostou, põe de novo, taca branca de novo. Sim, claro. Que é o mais legal. O direito que a gente tem que ter de errar no artesanato e na vida, né? Falou tudo. A gente tem o direito de errar no artesanato e na vida. Lógico, o erro começa de novo. E lembrar que quando a gente erra, a gente precisa se perdoar. Até dar risada, porque a gente saiu dessa mais forte, mais sábio, mais experiente, né? E vai acontecer. Vamos falar para as alunas, para a gente curtir o erro, que faz parte do processo, entendeu? Vê o lado bom da coisa, a peça é a mesma, restaura. Passa um primer e começa de novo, né? Falou tudo. Davi Jansen Art, ele está no Face e no Instagram, assim mesmo, Davi Jansen Art, você pode escrever tudo juntinho lá. No YouTube, Davi Jansen. Davi Jansen e o telefone de contato, manda um WhatsApp para ele, vai fazer aulas com ele. Ele tem muitas aulas boas, muitos cursos bons. É o 119-4480-6870. Legal. 119-4480-6870. Hoje eu estou no Artesão do Ano, eu fui indicado pelos cinco artesões do ano na pintura decorativa. Você merece, gente. Olha que coisa boa. Estarei lá também, a gente vai se encontrar aí uma tarde, tá bom? Legal, vou adorar. Manta joia.